As pessoas misturam muito este contexto do que é a pobreza, miséria e fome. São três coisas completamente diferentes, ok? Eu conheço países e estamos em países onde existe pobreza, mas não existe fome nem miséria. Nós estamos em países onde existe miséria, não existe fome, a pobreza é relativa, ok? Mas estamos em países onde só existe fome. Portanto, e há um episódio que me marcou muito, que poderemos chamar aqui miséria, não só miséria pessoal, como também, não só miséria da nação, da situação social, mas também a miséria pessoal. Porque eu estava num país, não vou referenciá-lo, estava num país em África e passei, portanto, porque normalmente quando eu estou nesses países eu fico num hotel, ok? E estava num hotel e saímos para ir jantar. Quando passámos, passámos por uma senhora já de idade, com sacos e coisas à volta, e quando eu venho, portanto, nós saímos do restaurante para ir para o hotel, passámos por um monte de lixo, lixo literal. E eu passei e até comentei, é bem, agora passámos por aqui, não estava lixo nenhum e já está aqui lixo. E quando eu passo, sabes aqueles sentimentos que às vezes nós temos, nem sequer sabemos que sentimentos, de onde é que isto vem? E eu olho para trás e vejo o lixo a mexer. E quando vejo, era aquela senhora de idade que ia a passar quando nós conheço. Ou seja, ela como estava tão cansada, ela deitou-se e tapou-se com lixo. E foi a coisa mais marcante. Atenção, eu já estive com pessoas ao lado que não iam sobreviver mais 24 horas porque iam morrer à fome. Mas esta situação marcou-me de tal maneira porque levou-me a pensar que muitas vezes aquilo que nós fazemos pela humanidade não é aquilo que a humanidade precisa. Pois é. E aquilo que estavas a falar sobre a questão do nós damos a cana e ensinamos a pescar, tudo partiu muito desta visão desta senhora. Porquê? Porque ainda agora tem três dias que eu estou em Portugal e estive, portanto, em zonas onde, enfim. E o projeto que foi montado já para arrancar na segunda-feira é um projeto que nós vamos alimentar 12 tribos, ok? Com fundos e que ainda vamos à procura, mas acreditamos que já fizemos uma prospeção de pesquisa. Mas vamos automaticamente começar a dar formação sobre o que é a agricultura. Porquê? Porque muitas vezes, e aquilo que nós identificamos é que há regiões onde há seca e não há hipótese nenhuma, ok? Mas há regiões que é onde nós estamos, aonde há hipótese porque a natureza cria coisas. Então nós já temos alguém que é um chefe de cozinha que já identificou o tipo de verduras e de coisas que aquela terra está a dar. Nós vamos dar três meses de alimentação àquelas 12 tribos, mas ao mesmo tempo este chefe, que é nutricionista, vai pegar naquelas coisas que nascem da terra, vai criar um regime alimentar imediato, ok? E vamos começar já a dar formação também a nível da agricultura básica para sobrevivência. Ou seja, daqui a três, quatro meses, aquele povo que até agora passa fome vai deixar de passar fome. Porquê? Porque há toda uma estrutura sustentável que está a ser criada para transformar a vida do povo. Não é tirar-lhe a identidade, não é tirar-lhe a cultura, não é dizer a ele que agora tem que mudar e ter telemóvel. Nada disso. É tirar a ideia do telemóvel, ponto final. Exato, exato. Mas é dizer a eles, meus amigos, até aqui vocês passaram. A partir de agora, a cultura é diferente. Vamos prepará-los para vocês sobreviverem naturalmente. Portanto, e este é o nosso conceito. Depois tem as escolas, tem isso tudo que estamos a criar e pronto. Mas é um contexto completamente de continuidade. Muito giro, muito giro.